Fiquem à vontade para tirar dúvidas, vocês fazerem perguntas sobre a questão do embargo, uma questão que traz muitos prejuízos, é um tema bem importante para a gente discutir. É só esperar o pessoal entrar aqui, o pessoal do YouTube e do Facebook já estão vendo, o pessoal do Instagram, boa noite. Bom, para vocês que estão acompanhando aí, o que é o embargo? O embargo é uma das medidas administrativas que o agente fiscal pode tomar imediatamente. Então, nós temos duas nomenclaturas, o embargo e a suspensão. Eu costumo aplicar embargo para empreendimentos em implantação e a suspensão para empreendimentos em operação, mas não tem uma regra definida, não tem uma nomenclatura bem definida sobre isso. Tá, professor, mas aí você falou muito difícil, porque medida administrativa, o que é medida administrativa? É um termo muito chique. Essa medida administrativa, ela está justamente com esses termos, esses nomes, lá no Decreto Federal 6514 de 2008. O decreto que traz as infrações administrativas, ele regulamenta essa parte da Lei Federal 9605 de 98, que embora seja chamado de crimes ambientais, ela também tem um trecho ao artigo 7076, falando das infrações administrativas. Então, nesse decreto, ele fala que lá no artigo 101, quando o agente fiscal constatar uma infração, ele pode utilizar do seu poder de polícia, nós que somos fiscais do órgão ambiental, nós temos uma carteira de poder de polícia administrativo, que significa que nós podemos tomar medidas para evitar danos maiores ou para cessar a ocorrência de danos. Então, lá no Decreto Federal 6514 de 2008, o agente fiscal constatou uma infração, ele pode, pode, não deve, ele pode adotar as seguintes medidas administrativas. Então, a apreensão é uma medida administrativa, o embargo é uma medida administrativa, a suspensão de venda ou fabricação de produtos também é uma medida administrativa. Então, o embargo é uma dessas medidas administrativas, a apreensão também é uma medida administrativa. Aí você fala, tá, professor, mas ainda assim, não ficou muito claro para mim, é uma medida que ela depende do agente fiscal. O agente fiscal em campo, ele já pode impor, ela tem uma auto-execução. A partir do momento que o fiscal lavra o documento, ela já passa a ter efeitos. Então, o embargo é uma das medidas administrativas. Quais são as outras? Apreensão, suspensão, destruição, demolição. Embora a demolição, ela tenha algumas restrições que também estão no decreto. Tá bom? Então, geralmente a demolição é aplicada depois do julgamento do auto de infração. Dificilmente é tomada como medida administrativa. Mas, por exemplo, o pessoal do Ibama que fiscaliza muitos desmatamentos lá na Amazônia e lá você vê as máquinas, etc., que estão ali concorrendo para a infração, eles já destroem as máquinas lá mesmo. Tem previsão legal, quando você não tem como transportar os equipamentos, você pode destruir com uma medida administrativa. Tá bom? Então, para resumir, agora eu vou fazer um comparativo para vocês entenderem o que é medida administrativa e sanção. Que aí vocês vão entender bem claramente a diferença. Então, é uma medida, o embargo é uma medida que o fiscal toma em campo. É bastante poder na mão do fiscal. E junto com o... Como que ela se concretiza, professor? O embargo. Por um documento que se chama termo de embargo. Naquele documento tem a qualificação do infrator, tem os dispositivos legais e o porquê que você está embargando. Então, se alguém aí trabalha em órgão ambiental, não cometa um equívoco que eu já cometi algumas vezes. de colocar no embargo, que é apenas por falta de licença. Sendo que há outras coisas trazendo risco ao meio ambiente. E aí, eu deixei para colocar essas informações do risco apenas no relatório de fiscalização. O que acontece? O autuado leva para o juiz apenas o termo de embargo. E aí, o juiz às vezes olha e fala, nossa, mas só por falta de licença, ele vai lá, dá um mandato de segurança e derruba os efeitos do embargo. Então, quando você for embargar, você deixar bem claro lá no embargo quais riscos ao meio ambiente e à saúde você tem, você pode trazer, você tem que trazer para convencer, para justificar a aplicação do embargo. Então, vamos lá. E aqui eu trouxe para vocês, então, aqui ó, o embargo é uma dessas medidas. Ótimo. Eu trouxe para você aqui, quem está no YouTube e no Facebook, uma comparação entre medida administrativa e sanção administrativa. Se vocês não têm isso muito claro, eu vou simplificar para você. A medida administrativa, quem toma é o agente autuante em campo. A medida administrativa de embargo, quem toma é o agente fiscal que está em campo. E o que é sanção administrativa, Wagner? Por exemplo, uma multa. Boa noite, pessoal da Preserve Ambiental. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença, Patrícia. Daniela, Camil, a Laura, nossa aluna do curso Método Praxis Ambiental, o Jeff, a Raimara, que me deu a ideia dessa live. Obrigado, viu, Raimara, minha colega de órgão ambiental. A Gisele, Engenharia Ambiental também. A Jana, Manuela Caldino Vini, a Vivian, MP Prats, muito obrigado. Natan, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, então, a medida administrativa é tomada pelo agente autuante em campo. Ela já começa a ter feito. A sanção administrativa, ela só vai se concretizar depois do julgamento desse auto de infração. Tá bom? Então, medida administrativa tem efeitos imediatos e elas são tomadas pelo agente autuante. A sanção administrativa, ela só existe depois do julgamento do auto de infração e quem as impõe é a autoridade ambiental. É um superior hierárquico. O agente fiscal, ele faz o auto de infração, sugerindo algumas sanções que só vão se concretizar depois do julgamento deste auto de infração. Por outro lado, a medida administrativa, ela já é imposta pelo agente autuante, pelo fiscal em campo. Tá bom? Acho que aí a gente já diferencia bem para vocês a diferença entre medida administrativa e sanção administrativa. Outra diferença. Quando? Quando que ela é imposta? A medida administrativa, ela já é imposta no campo, no ato da lavratura. Se o agente fiscal lavrou o termo de suspensão, o termo de embargo, já tem valor. Ele já tem valor, porque é uma medida urgente, essa medida administrativa, para evitar danos maiores. E a sanção administrativa, ela passa a existir quando? Depois do julgamento do auto de infração. Então, a medida administrativa é imediata, e a sanção administrativa, ela existe depois do julgamento do auto de infração. Tá, Wagner, mas aí eu quero saber, como é que eu peço a revisão dessas duas? Quer ver? Para você pedir a revisão do embargo, ou da suspensão, quem revisa isso é a autoridade ambiental. No caso aqui, os gerentes regionais do IMA, antes tinha uma norma interna do IMA, que era só o presidente do IMA que poderia rever o embargo. mas agora isso mudou recentemente, então os gerentes regionais também podem revisar os embargos. Tá, e uma sanção administrativa, Wagner, quem que revisa? Conselho Estadual do Meio Ambiente aqui em Santa Catarina. Se foi imposta uma multa, ou se o embargo, que é uma medida administrativa, e virou sanção administrativa, eu quero rever isso, você vai recorrer ao Conselho. Tá, Wagner, agora me deu um nó na cabeça, porque você falou que o embargo é uma medida administrativa. Sim, mas o embargo também é uma sanção administrativa. Meu Deus, agora me embolou tudo. Não, fique tranquilo. Quando o fiscal vai em campo e ele embarga, isso é uma medida administrativa. Ela pode ser revista ao longo do processo, a qualquer momento. Um dia depois, ela pode ser revista. Mas aí, dependendo das condições, esse embargo, quando a autoridade ambiental vai julgar o auto de infração, ele pode converter este embargo, medida administrativa, em embargo sanção. Porque se você olhar lá também no artigo 72 da Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, uma das sanções administrativas também é o embargo. Então, o embargo pode ser de duas formas. Ele pode ser o embargo como medida administrativa, imposto pelo agente fiscal em campo, e ele também pode se tornar uma sanção administrativa, o embargo como sanção. Geralmente, acontece o que conosco? Eu já fiz uns comentários nos vídeos para vocês sobre isso. Eu, como fiscal, eu embargo para desembargar. Eu suspendo atividades já pensando no levantamento dessa suspensão. Mas como assim, Wagner? Eu só adoto essa medida para evitar que danos maiores ocorram. mas, por exemplo, se uma empresa estava com a estação de tratamento de esgoto parada, foi lá e suspendi as atividades, ela colocou a estação para funcionar, fez os vautos, está tudo certo, tudo bonitinho, não vejo problema nenhum para a suspensão continuar. Por quê? Ela resolveu o que motivava o embargo. Está certo? Então, a gente já embarga com o objetivo de desembargar. Há casos que isso não acontece. por exemplo, supressão de vegetação tem que recuperar essa área. Mas nos casos de indústria, postos de combustível, se você procurar resolver o que motivou o embargo, com certeza você vai conseguir o levantamento do embargo. Tá bom? O nosso objetivo é acelerar a resolução do problema. Você embargando, embora não seja uma medida recorrente, eu não tenho tantos embargos nesses 12 anos de carreira, mas a gente às vezes nota, quando a gente vê a presença de risco ao meio ambiente ou à saúde pública, nós embargamos para evitar danos maiores. E eu já vou passar para vocês daqui a pouquinho os critérios que eu adoto para embargo, inclusive propus isso em um artigo científico que eu estou esperando a resposta. Vamos verificar se vai dar certo. Pessoal, vocês no Instagram, no YouTube, Facebook, fiquem à vontade para fazerem perguntas, situações que vocês já passaram, podem falar onde vocês trabalham, o que a live está ajudando, o que falta comentar, fiquem à vontade aí, porque de acordo com a demanda que vocês forem apresentando, eu vou direcionando a live. Pessoal do YouTube e do Facebook também, tá bom? Elias aí, o Natan, pessoal aí, bastante gente lá no YouTube, tem bastante gente também no Facebook, fico bem feliz, fiquem à vontade para fazer perguntas, eu acho que a aula fica até mais interessante. Bom, então, coloquei aqui também resultados. Quais são os resultados de uma medida administrativa? O que a gente viu ali atrás, apreensão, o embargo, suspensão, destruição, demuição, né? E na sanção administrativa? São muito parecidos, né? Demuição, só que ali tem algumas diferenças. A advertência, a advertência não é uma medida administrativa, ela só é sanção. Precisa de julgamento, então, ela é uma sanção administrativa. A suspensão de venda, suspensão parcial, etc., destruição, demuição, também tem previsão de ser medida administrativa, mas também tem previsão de ser sanção administrativa, imposta pela autoridade ambiental. Multa diária, multa diária tem que ser, tem que ter um julgamento do alto de infração, então, quem impõe é a autoridade ambiental, né? Então, a gente nota, vê essa diferença bem clara, medida administrativa imposta pelo agente fiscal em campo, e a sanção administrativa é imposta ao final do processo, depois de um julgamento, né? A sanção, ela só vai poder ser imposta depois de assegurada o contraditório para a defesa, né? Porque vai ter o alto de infração, vai ter a defesa do autuado, depois da defesa do autuado vem a manifestação do agente fiscal ou contradita, aí o autuado tem mais uma chance de apresentar alegações finais e, por fim, o julgamento. E aí, nesse julgamento, o alto de infração pode ser anulado, pode ser convertido em advertência, né? Pode ser imposta multa, né? Então, a gente depende muito das circunstâncias da infração, tá certo? Alguém aí já passou por uma questão, já defendeu o embargo, já passou, fez defesa de embargo ou já foi embargado e achou injusto. Qual que é a tua opinião? Fique à vontade aí para comentar, pessoal, para a gente, para trazer a sua visão sobre a questão dos embargos, tá bom? Bom, quando que o embargo é obrigatório, vaga? Eu trabalho no órgão ambiental ou não? Eu fiz uma arte aqui, eu nem sei se eu vou sofrer embargo ou não, meu Deus, o que pode acontecer? Supressão de vegetação irregular é obrigatório o agente fiscal impor um embargo. Onde é que está isso? Artigo 51 da Lei Federal 12651-2012, mais conhecida como Código Forestal. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento de desmatamento em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa a esse uso alternativo do solo como medida administrativa que a gente acabou de conversar, voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e a recuperação da área degradada. Então, veja, o verbo deverá embargar, não deixa escolha, não é discricionado, é obrigatório que o agente fiscal auture uma área de supressão irregular. a Patrícia da Preserve Ambiental, nós conversamos, foi muito legal a nossa live, fiquei muito feliz, custei bastante. Nós trabalhamos muito com essa situação de desembargo de áreas aqui na Preserve, principais casos, desmatamento sem licença. Pois é, olha, coincidiu justo com a sua pergunta do que eu estou falando agora. É, porque o embargo não deixa margem para o agente fiscal, ele tem que embargar. e aí, no caso da lei da Mata Atlântica, por exemplo, se for no Bioma Mata Atlântica, que no nosso caso aqui, a gente não tem como, tem que recuperar a área, não pode nem compensar, certo? Mas que legal que vocês trabalham bastante aí, o pessoal da Preserve Ambiental, como que, Engenharia Ambiental, como é que vocês, e conseguem um desembargo mediante ao quê? Geralmente, vocês apresentam o quê? O órgão aceita, não aceita? Divide aí com a gente. Já podemos fazer até outra live, pessoal da Preserve e Engenharia Ambiental. Já podemos fazer uma live sobre questão do embargo. A Raimara, Fernanda, aqui no Instagram, pessoal do YouTube e do Facebook, Wagner, no termo de embargo, precisa constar os itens para desembargo? Então, Raimara, sabe o que eu faço? Eu coloco o que precisa para desembargar no relatório de fiscalização, porque lá você pode escrever mais, você pode fazer o relatório de fiscalização com mais calma no escritório, pensar mais o que mais precisa para desembargar. Mas, geralmente, muita gente já me falou que eu presto consultoria fazendo isso, mas eu não vejo assim. Eu acho que a gente está lá impondo uma medida administrativa, uma medida que já é traumática para o empreendedor. Por que não já dar os caminhos à solução? Esses dias eu embarguei em uma empresa que fazia reciclagem de plástico, porque os plásticos estavam indo todo para o rio, microplástico, tinha coisa em APP, tinha resíduos em APP. Eu falei, olha, fazer uma limpeza geral no terreno, colocar um sistema de drenagem para não permitir mais o aporte de plástico para o rio, fazer uma limpeza nesse pátio, etc. E coloquei todas as medidas lá. A análise do efluente, tratado como é que está, se está bom, se não está. Tudo isso para me dar subsídios para que eu desembargasse. Então, eu acho interessante, Raimara, colocar no relatório de fiscalização, mas é uma sugestão minha, não é uma regra assim. Tá bom? O Natan, num determinado município, o empreendedor obteve a licença ambiental para a psicultura, onde o pano diretor não permite atividade, tratava-se de área alagável, o embargo resultaria. Continua, no cancelamento da licença? Não, Natan. O embargo faria o seguinte, o embargo faria com que a obra ou empreendimento fosse, seja paralisado, mas a licença continua válida. Para o cancelamento da licença ou suspensão da licença, precisa de um ato, de quem deu a licença ou superior hierárquico, um despacho falando, apresentando as razões, os considerandos e falando que a licença está cancelada ou suspensa. Pode se resultar no cancelamento da licença, mas não é automático. Tá bom, Natan? Ó, o Jeff, embargo por desmatamento de LAI, de roteamento, nesse caso, foi indicado infração continuada, mas não ocorre dano direto por descumprimento de LAI no roteamento. Então, Jeff, aí tem que analisar muito bem as circunstâncias, né? Se o roteamento estava feito numa área maior ou foi instalado um controle ambiental em desacordo, uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, ou a drenagem está em desacordo, provavelmente o fiscal quis evitar danos maiores se a obra continuasse. Mas o importante é que fique bem claro no termo de embargo ou no relatório de fiscalização, o que o fiscal quer evitar? até para facilitar a defesa, para não cercear a defesa do autuado, para que vocês, consultores, saibam qual que é a principal razão do embargo, né? É disso que eu sou favorável, mas eu falo isso para vocês depois de estudar bastante essa área, pesquisar muitos artigos, livros e tal, e além disso, escrever dois artigos e além disso, eu ter sofrido uma decisão judicial que até hoje não sei porquê, mas ela veio para mim como pessoa física, né? Eu passei por isso porque o que eu fiz? Eu deixei para falar os aspectos ambientais aqui, o que trazia mais risco no relatório de fiscalização ao invés de apresentar o que trazia mais risco e o que motivou o meu embargo no termo de embargo. O que aconteceu? Provavelmente o empreendedor buscou o poder judiciário apresentando apenas o termo de embargo. O juiz olhou e falou nossa, mas só por causa de estar sem licença não tem problema. Deu o mandato de segurança, o empreendimento continuou a trabalhar normalmente. Tá bom? Bom, o pessoal da Preserve e Engenharia Ambiental lá do Tocantins, conseguimos, o órgão ambiental estadual pede somente análise do CAR da área. Quando o embargo é feito pelo IBAMA são exigidos o CTF e o APP, o Instância da Atividade, o CAR analisado e reposição forestal. Legal, né? Até porque a área rural tem várias nuances, né? Tem um monte de condição. Se ela foi inserida no CAR, se ela aderiu ao PRA, se ela assinou o termo de compromisso, tem várias... ao meio rural tem bastante coisinha pra ver no Código Forestal, né, Patrícia? Eu lembro disso aí. Ela disse, claro, será um enorme prazer fazer outra live com você, professor. Que bom, fico feliz, porque é legal eu falar do embargo como a gente faz do lado do órgão ambiental e você falar como que vocês fazem a questão do levantamento do embargo, né? Vamos combinar, então. Já tá aqui e vai ser breve, hein? Vai ser em breve, vai ser bem legal. Vamos combinar isso aí. Que bom. Show de bola. Ficou bom, tá vendo? Vai surgindo os temas assim e é um tema que eu tenho bastante curiosidade e com certeza vai trazer bastante conhecimento pessoal, tá? A sua expertise como você trabalha aí no Tocantins pega bastante coisa na área rural, né? Que legal. Aproveita e já sugiro pra vocês, ó. Sigam o perfil da Preserve Engenharia Ambiental tem bastante coisa legal lá, tá bom? Que mais? Que o embargo é obrigatório, Wagner? O que você acha? Disposição final de resíduos sólidos mais conhecido como lixões ou áreas de bota fora. Mas da onde se tá tirando isso, Wagner? Artigo 47 da Lei 12.305.2010 mais conhecida como Política Nacional dos Resíduos Sólidos são proibidas as destinações finais destinação ou disposição final de resíduos sólidos com lançamento in natura no solo exceto os resíduos de mineração. Então lá tá muito claro que você não pode fazer um lixão você não pode fazer a disposição de resíduos sólidos diretamente no solo e sem os controles ambientais. Então na minha opinião se você constatar uma atividade dessa você tem que embargar porque ela é claramente vedada pela legislação e traz risco de poluição do solo da água subterrânea e a saúde da população do entorno. Então aí você fechou uma tríade maravilhosa ótima e legal oferece risco ao meio ambiente e à saúde aí eu acho que são dicas boas pra você pautar o seu embargo se você for agente fiscal ou também se você estiver defendendo um consultor um empreendedor que tem receio do que possa acontecer com o empreendimento dele. Tá bom? Parcelamento do solo urbano é a minha sugestão do parcelamento do solo urbano é embargo na hora se for ilegal sem licença não está registrado embargo automático. qual o motivo Wagner? Imagine população crescendo cada vez mais num loteamento irregular gerando efluentes sem tratamento não tem drenagem urbana problemas de enchente além disso a questão social morando em condições muito difíceis que não deveriam existir e além disso evita que muitas pessoas de boa fé comprem esses terrenos que não vão poder ser legalizados vão enfrentar muita resistência até vão poder ser legalizados pela lei do reúrb por exemplo a 13.465 de 2017 mas essas pessoas às vezes compram terrenos por exemplo na margem de curso d'água onde não tem não tem como construir né eu confesso pra vocês que eu já recebi ligações de inúmeras pessoas que economizaram a vida inteira e compraram terrenos que hoje não podem ser aproveitados então parcelamento do sol urbano você embargar um parcelamento do sol urbano irregular é uma questão não só ambiental a questão de evitar poluição geração de efluentes e resíduos sólidos mas também uma questão é claro que o meio ambiente aborda a questão social mas muito forte a questão social também né porque você evita que muitas pessoas sejam lesadas indevidamente então vamos lá fazer com os comentários aqui pessoal da preservação de engenharia ambiental obrigado professor será uma ótima troca de informações com certeza vai ser muito legal não tenho dúvidas o Jeff qual o prazo para disponibilizar o relatório de fiscalização para o autuado visto que o prazo de defesa começa após a emissão do auto embargo Jeff uma boa pergunta tem um autor Pedro Menezes Niebu que fala do processo administrativo ambiental ele tem posicionamento lá no livro dele e também já vi decisões do ICMBio que o autuado não teve acesso ao relatório de fiscalização né e ele pediu a reabertura do prazo e o prazo foi reaberto né o Niebu defende e eu também que você o prazo para defesa prévia ele só seja aberto depois que o relatório de fiscalização estiver pronto né eu falo isso para vocês porque como que eu faço as autuações agora raramente eu faço no campo eu trago os dados e faço no escritório antes de fazer o auto eu faço o relatório de fiscalização e depois eu faço o auto quando eu vou emitir eu já emito o auto junto com o relatório de fiscalização para já abrir o prazo de defesa então na minha visão Jeff o prazo para defesa deveria ser só aberto apenas após a elaboração do relatório de fiscalização se você não tiver acesso ao relatório de fiscalização faça um ofício pedindo para a autoridade ambiental a reabertura do prazo porque isso é facilmente caracterizado como um cerceamento de defesa como é que você vai se defender se você não sabe as motivações pelas quais o fiscal foi lá se você não sabe o que ele observou como que ele mediu a área suprimida por exemplo qual o caminho para revisar esse embargo então eu acho que é uma boa prática e eu acredito que administrativamente você vai conseguir conversar com o órgão ambiental e reabrir o prazo para a sua defesa o Natan não atendimento a NBR se caracteriza superveniência a graves riscos ambientais e justifica embargo depende Natan você desrespeitar por exemplo uma NBR de um dimensionamento de um tanque séptico filtro anaeróbico eu acho muito difícil a gente tem que a palavra mágica que você já disse aí é risco risco ao meio ambiente e à saúde pública se você conseguir conectar muito bem o não atendimento a NBR a risco à saúde pública e ao meio ambiente acredito que você fechou aí uma atria necessária para impor o embargo ou a suspensão mas aí por exemplo não atendimento a uma NBR se o teu sistema por exemplo está lançando a fonte de acordo com a legislação eu não vejo problema você pode readequar isso se o fiscal ainda pegar no pé disso ele pode te dar antes do embargo uma multa uma multa diária isso é uma boa observação tá pessoal eu estou falando para vocês aqui os critérios para impor embargo mas isso não significa que vai sair de graça o alto de infração com multa simples ou diária vai ser automático e tem que ser imposto em desacordo com a licença tem que autuar sem licença tem que autuar o que nós estamos conversando hoje é embargo porque às vezes dá a impressão que eu posso falar para vocês do embargo ah então não vai acontecer nada não embargo é uma medida administrativa o alto de infração se teve o cometimento de infração ele tem que ocorrer automaticamente tá bom Solange em desacordo com o plano de Solange Regina Variani muito obrigado pela sua presença ilustre é um prazer enorme está falando para a pessoa que influenciou a minha vida totalmente a minha vida minha vida profissional minha vida pessoal um exemplo para mim muito obrigado que me fez estudar tanto que me deu as as coordenadas para ser uma pessoa ética e correta e sempre fazer o certo muito obrigado pela sua colocação e a sua presença viu mãe amo você em desacordo com o plano diretor mas a mãe não perguntou ela só colocou ah tá talvez ela está perguntando se em desacordo com o plano diretor é possível o embargo então mãe eu vejo que se está desrespeitando a lei e aí o setor for competente eu imagino que sim tem que impor o embargo porque e depende é que depende do teu setor aí é mais a parte de fiscal de tributos de obras essa parte eu não sei mas a parte ambiental se esse desrespeito ao plano diretor gerar um risco à saúde e ao meio ambiente por poluição do solo do ar da água subterrânea ou porque está sobrepondo a uma área verde do município uma área declarada pelo município como de relevante interesse ecológico ou uma unidade de conservação pode acontecer então aí eu acho que caberia mas tem que não pode desatrelar do risco e da saúde pública e ao meio ambiente bom pessoal da Preserve de Engenharia Ambiental professor aí em Santa Catarina existe algum sistema de consulta no órgão estadual de meio ambiente para as áreas embargadas similar por exemplo ao do IBAMA ó nós temos eu não sei se já está pronto mas eu lembro que estava sendo elaborado você entrando lá no site do IMA www.ima.sc.gov.br lá vai ter uma opção mapa interativo nesse mapa interativo lá no canto superior esquerdo vai ter os layers imagina o que lá deve ter a área embargada tá bom? aqui uma pergunta do Ícaro Breno lá do Facebook obrigado viu Ícaro professor você comentou que volta para o escritório para fazer o alto dessa forma o envio do alto é feito por AR Ícaro às vezes o que eu faço eu convido o altoado para receber no escritório ou se não volto lá para entregar em mãos o embargo eu acredito que tem que ser entregue em mãos porque aí a pessoa está ciente que a partir daquele momento ele já não pode mais continuar a obra tá bom Ícaro? obrigado pela pergunta aí o Jeff perfeito obrigado Jeff a Raimara o relatório de fiscalização deve ser entregue a cópia autuado ou só disponibilizada a cópia? eu entendo que tem que ser entregue autuado para facilitar a defesa dele eu acredito que é a melhor opção fica de forma mais transparente tá bom? a Ingrid professor boa noite boa noite Ingrid a ausência de atos administrativos como a licença de operação sem a iminência de risco à saúde pública no meio ambiente é suficiente para embargo ou suspensão? é isso que eu vou falar agora Ingrid mas na minha visão mas na visão do Wagner tá? não só a falta de licença não é motivo para embargo ou suspensão na minha visão tá certo? mas isso depende muito depende muito do que você tá vendo se for um parcelamento do solo urbano sendo instalado tem que ser embargado tem algumas particularidades em certas atividades mas por exemplo um posto de combustível com a licença ambiental de operação vencida está sem licença e ele tem todos os controles ambientais em operação não traz isso com a saúde no meio ambiente eu entendo que não se aplica o embargo mas tem que ser aplicado o alto de infração com indicativo de multa simples ou diária tá bom? de graça não pode ficar infelizmente tá bom Ingrid? beleza coisa boa então agora eu vou falar para vocês os critérios aqui olha também tem mais um caso atividades expressamente proibidas por exemplo aqui em Santa Catarina nós temos uma lei que proíbe jateamento com areia eu fui até um local presenciei jateamento com areia automaticamente embargada atividade que é prevista em lei estadual tá bom? esses são os casos do embargo obrigatório professor e quando o embargo é discricionário né? ou seja fica na decisão do agente fiscal é a maior parte dos casos infelizmente né? então aqui em Santa Catarina nós temos a lei estadual 146752009 o código ambiental que lá no artigo 57 fala nos casos de risco de dano ao meio ambiente e à saúde pública o agente ambiental pode embargar tá vendo que não fala deve? mas eu entendo o seguinte se você tem indícios da existência de risco do dano risco hein? não é nem o dano existente risco do dano ao meio ambiente e à saúde pública você pode embargar tá bom? MP Prates professor boa noite boa noite que bom que você está por aqui sempre está por aqui conosco obrigado na prática qual é a diferença de embargo e suspensão? então na minha visão nesse artigo que eu submeti o embargo eu entendo como aplicável a atividades de instalação de um empreendimento ou supressão de vegetação né? a suspensão eu entendo como quando a atividade está em operação né? um posto de combustível uma indústria tá bom? esse é o meu meu entendimento da diferença dos dois tá? então o Jeff está perguntando o artigo 33 da portaria do IMA diz que cabe embargo nos casos de dano na saúde meio ambiente ou infração continuada o que seria infração continuada no seu entendimento? lançamento de fluente em desacordo com a legislação Jeff é um exemplo tá bom? um outro exemplo também é a supressão de vegetação né? o dano se prolonga no tempo aquela vegetação está lá ela deveria estar lá hoje ela já não presta mais um trabalho de hábitat para a fauna ela não permite mais a captação de CO2 né? então eu entendo que a supressão de vegetação e o lançamento de fluente né? são infrações continuadas porque o lançamento de fluente vai continuar tá bom? Jeff esse seria o meu entendimento aí bom agora aqui para nós encerrarmos os critérios né? que eu adoto eu adoto como critério falta de licença ambiental todos os controles ambientais estão operando tudo certinho estação funcionando sistema separador de água e água gerenciamento de resíduos está lindo não é motivo para embargo ou suspensão mas cabe multa simples multa diária tá bom? não é para embargo mas cabe a multa simples a multa diária tá certo? aqui ficou bem na frente deixa eu só tirar um pouquinho aqui pronto falta de licença ambiental mas sem os controles ambientais mínimos um posto de combustível sem licença e com aquela pista de abastecimento permeável permitindo que os combustíveis cheguem no sol e na água subterrânea é motivo para embargo ou para suspensão tá certo? esses são os critérios que eu tento impor no meu trabalho diariamente empreendimento com licença ambiental tenho licença ambiental tudo certo mas os controles ambientais estão inoperantes exemplo uma empresa de pescado tenho licença mas a estação de tratamento de refante está desligada meu Deus como é frequente controle ambiental inoperante na minha visão Jeff o Jeff acabou de perguntar aí isso é uma infração continuada porque aquele fluente está indo bruto para o curso que eu fiz mas eu estou esperando a resposta do artigo e eu prometo para vocês que se Deus quiser e for publicado eu trago em primeira mão se for publicado na terça de manhã na terça noite já tem live tá bom? eu só preciso esperar apreciação pela revista tá? então assim que a revista aprovar eu espero que sim aí eu trago para vocês os fluxogramas os critérios que eu propus para embargo né? claro que depende muito das situações tá certo? do contexto da fiscalização longe de mim querer impor uma regra geral não é isso né? eu fiz um levantamento com os autos de infração lavrados aqui pelo IMA de 2006 a 2018 né? então foi com dados que eu coletei aqui primários mas cada cada órgão ambiental cada região tem uma particularidade um tipo de atividade né? então é só um guia para os meus colegas e também para aqueles que querem se defender de embargo e suspensão esse artigo a Silvia Reis disse promessa dívida com certeza Silvia eu gosto muito de estar com vocês aqui fazer as lives e ainda mais trazendo uma coisa que eu publiquei vai ser um sonho vai ser maravilhoso eu espero que que dê que dê certo sim com certeza deixa eu ver aqui o deixa eu aproveitar para falar com vocês então ó para quem está no Facebook e no YouTube agora está aparecendo aqui um slide amanhã nós vamos fazer nós vamos fechar o lista de espera do curso Método Praxis Ambiental tá? a gente vai lançar a segunda turma a primeira turma as vagas se esgotaram nós já temos aí quase 80 pessoas na lista de espera né então eu quero te convidar se você tem interesse para fazer o curso essa parte de embargos tem mais ou menos 5 a 6 aulas só falando dessa parte de embargo né para vocês terem uma ideia o curso começa como ler uma legislação né aí a gente vai ter uns 12 vídeos mais ou menos e aí a gente os documentos para você entrar com o processo de licenciamento ambiental também temos o que você deve olhar na matrícula do imóvel o que olhar na procuração na certidão de uso do solo e aí depois a gente entra nos estudos ambientais para vocês terem uma ideia apenas na descrição do empreendimento que é o primeiro item né do estudo ambiental nós temos 21 vídeos né mas são vídeos curtos mas muito densos de conteúdo foram as palavras de uma aluna nossa desses dias então só para você descrever o empreendimento e é uma coisa bem aplicada e o item legislação ambiental que nós estamos gravando agora nós temos 45 vídeos né o código florestal é a lei da Mata Atlântica explicado passo a passo com bastante exemplos para facilitar o entendimento é dos alunos então se você tem interesse em participar do curso método práxis ambiental acessa o link o Arabio lá no meu perfil e vai em método práxis ambiental quem estiver lá na lista de espera a gente está pensando em preparar uma surpresa aí para vocês porque está chegando aí no dia 4, 5 e 6 de maio a semana do licenciamento ambiental na prática né a gente vai fazer o lançamento da segunda turma do curso método práxis ambiental então quem tiver interesse é só acessar o link lá na bio Natan você pediu aí para se inscrever né acessa o link lá na bio e vai ter método práxis ambiental tá bom aí você se inscreve lá dá o semea e a gente vai começar a entrar em contato tá certo a Silvia Reis podia fracionar e vender temas específicos boa ideia Silvia a gente vai terminar esse bloco do curso todo e aí talvez nós ofereçamos uma parte de fiscalização ambiental né eu imagino que você deve ter interesse nesse tema ou em outros a gente também vai pensar em fazer isso tá bom então aí quem tiver interesse a lista de espera fecha amanhã à noite tá certo e depois aí só no lançamento do curso quem tiver na lista nós estamos pensando seriamente com muito carinho de dar uma surpresa fazer uma surpresa pra vocês o Vini tá aí meu Vini nós estamos pensando em fazer surpresa tá quase certo que a gente vai fazer uma surpresa pra vocês aí tá bom então a gente tá eu agradeço muito deixa eu só ver o pessoal do YouTube antes de encerrar aí do Facebook se eu tenho alguma pergunta o Ícaro as áreas embargadas devem constar em diário oficial e as coordenadas da área embargada vão no próprio termo de embargo boa pergunta Ícaro no termo de embargo tem que ter pelo menos uma planta falando da área embargada e ou as coordenadas da área embargada as coordenadas do vértice da área embargada pra que todo mundo saiba onde está a embargada e quando você for indicar as coordenadas da área embargada não se esqueça de falar do dátum horizontal nós temos que usar o CIRGAS 2000 porque se der uma diferença de dátum horizontal às vezes dá 80 metros de diferença 100 metros de diferença tá bom Ícaro obrigado pela pergunta então as áreas embargadas constar no diário oficial ela vai constar quando a gente não consegue localizar quem nós temos que autuar nós não conseguimos contato com o proprietário do terreno de forma alguma telefone, e-mail por nada nós publicamos no diário oficial pra que todo mundo saiba que aquela área está embargada tá e as coordenadas da área embargada tem que ir no termo de embargo tá bom Ícaro às vezes quando são muitas coordenadas chama um anexo e fala que tem um mapa uma planta anexada nesse termo de embargo tá bom Ícaro obrigado pela pergunta pessoal agradeço demais vocês terem tempo de me ouvir estarem presentes nas quintas-feiras aí pra me ouvir pra gente trocar trocar ideias na próxima terça-feira a gente tem uma live muito interessante com o perfil tutela coletiva é o doutor Rogério lá do Paraná conheci aqui pelas redes sociais e a gente ainda mais acho que a gente vai falar dos acordos e não perseguição penal ou seja como que é na esfera penal o que que geralmente acontece com alguém que comete um crime na área ambiental e vai ser muito interessante porque vai ser um promotor de justiça falando sobre isso eu acredito que vai ser muito muito legal essa experiência eu vou aprender muito porque eu tenho muita curiosidade de saber eu só vou lá depor as vezes como testemunha de acusação mas eu tenho muita curiosidade de saber como que é na prática eu estudo bastante o tema mas saber na prática não tem preço tá bom? muito obrigado pela audiência de vocês pelo contato pelas perguntas pelo carinho de sempre e conte conosco sempre as terças e quintas-feiras nós estaremos aqui para conversar tá bom? agradeço por sua consideração bom final de semana por favor cuide-se cuide-se de sua família próxima terça-feira a gente está aí muito obrigado viu? até mais